A gente inicia com a pauta de saúde porque a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite teve início nesta segunda-feira em Teresina. Os órgãos competentes fazem reforço ao pedido para que os pais vacinem seus filhos. O público-alvo do momento são crianças menores de 5 anos de idade. Tem início na próxima segunda-feira do dia 27 a campanha de vacinação contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos de idade no Piauí. Mãe de primeira viagem, a Sani está sempre atenta em relação às vacinas do Calil de 5 anos. Para a poliomielite não seria diferente. Essa foi uma das vacinas que ela fez questão de dar baixa na caderneta, dando a gravidade da doença. Desde quando ele nasceu, para a gente sempre foi importante seguir o cronograma de vacinas de acordo com a idade e a caderneta de vacinação que a gente recebe no posto de saúde ou na maternidade. Ele já saiu da maternidade vacinado e a gente sempre acompanhou, a gente sempre busca reforçar as vacinas dele. Sempre que tem campanha a gente leva porque é totalmente necessário. Além de ficar sempre atenta à vacinação do Calil, a Sani também faz uma alerta para outras mães. A minha dica é que todas as mães que estão na idade de 0 a 5 anos, levem os seus filhos para vacinar porque é uma doença muito perigosa, uma doença contagiante e que pode ter danos a vida inteira da criança. O dia D de vacinação deve acontecer no dia 8 de junho. A campanha quer resgatar crianças não vacinadas ou com a caderneta incompleta para elevar as coberturas vacinais e evitar a reintrodução do vírus que causa a paralisia infantil no estado. O Ministério da Saúde já distribuiu ao Piauí 100% das vacinas para a campanha de vacinação. A SESAP, Secretaria de Estado da Saúde, já está distribuindo para as regionais de todo o estado. A estimativa é de vacinar 218 mil crianças menores de 5 anos de idade. A campanha de vacinação contra polio se iniciará a partir do dia 27 de maio e terá até o dia 14 de junho para ser concluída. É uma campanha que vai contemplar crianças menores de 5 anos divididas em dois grupos. O primeiro grupo, que é crianças menores de 5 anos, vai ser a atualização de cadernetas com a vacina contra a polio inativada, que é a VIP, que tem um esquema de 3 doses. Em relação às crianças maiores de 1 ano e menores de 5, essas crianças que recebem dois reforços de VOP, elas terão que ou atualizar o esquema se estiver no prazo da vacina de rotina, ou então terá vacinação indiscriminada, independentemente do esquema que tiver a criança na atualidade da campanha. Para este ano, a campanha deve mobilizar todos os municípios do Piauí para alcançar 100% das crianças imunizadas. Essa será a última campanha nacional contra a poliomielite que será realizada. Então, é importante que todos compareçam para receber essa dose da vacina contra a poliomielite. Reforçando que, para ter acesso à vacinação, é necessário apresentar o CPF ou o cartão do SUS. A vacina vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, nos turnos manhã e tarde, e também no ponto de vacinação localizado no Teresina Shopping.